Olha o Cafuçu, Cafuçu, eu também vou Pra ser Cafuçu tem que ser o que, Bertrand? Qual é a essência do Cafuçu? Quando o Cafuçu não quer ser Cafuçu, é Cafuçu. Cafuçu do bom sentido, Cafuçu que a gente gosta de ver e a gente não recrimina. Mas Cafuçu que força a barra, então se você vai em qualquer lugar tem Cafuçu. Que bota um som alto, que se mostra, que se exibe, ostentação, não existe coisa mais Cafuçu do que ser ostentação. Essa que veio da Itália aí, com essa mala cheia de muamba. Ostentação, exatamente, aquela mulher com aquela bolsa pendurada aqui no... Existe mais coisa, mais Cafuçu que a mulher entrar e o homem também com a chavezinha balançando no banco. Isso é Cafuçu demais. Vai ter alguma novidade esse ano, ponto de concentração, fala pra gente tudo, Bertrand, você que sabe tudo de Cafuçu. Quase. O Cafuçu mesmo tá viajando e eu tô informando por ele, que é Buda. Olha, na realidade não vai ter nenhuma mudança a não ser das atrações, algumas atrações. Mas são dez orquestras de frevo circulando entre os foliões nas três praças, nos três polos, que é o Ponto Sem Réis, a Praça do Bispo e a Praça Rio Branco e a Praça do Sabadinho Branco. Então, os foliões vão ficar circulando ali, as orquestras também subindo ao palco, tocando um frevo, depois descendo. O DJ fazendo, tocando música brega, tem os momentos brega, tem a rádio Cafuçu. Ah, tem só os momentos bregas? É, não, porque é frevo, depois tem a música, os DJs tocam os bregas e as bandas também. Vai ter uma banda, Axé do Yuri, tem Ronaldo Rossi, que é o Cova de Reginaldo Rossi. E vai ter o Caronas do Opala, que é uma banda que toca brega. Os Cafuçu estão reprimidos, dois anos de repressão, de casa, de isolamento. Então, vai ser uma extravasão, vai ser uma alegria. A gente vai lavar a alma por vários motivos, todo mundo sabe. Esse ano é um ano diferente, né? Então, depois da pandemia, depois da peste que passou aí. Então, a gente tá doido pra estar na rua, encontrando todo mundo. E é um bloco que reúne crianças, adultos e senhoras que deixam nunca parar de brincar com o Carnaval e vão porque o Cafuçu se sente seguros e à vontade e na folia.